Agora eu vou falar de seeders e por que isso é importante. Imagina o seguinte, você acabou de criar sua aplicação, subi-lo para a produção e para acessar seu ambiente ali, ele tem uma área restrita. E a única forma de acessar é através de usuários sem. Então o que acontece nesse caso? Eu preciso criar um usuário no meu banco de dados para conseguir ter acesso. Eu poderia, obviamente, acessar a minha tabela, meu banco de dados na produção e criar esses dados manualmente, porém, no caso de usuário no Laravel, ele tem uma hash que utiliza para criptografar a senha. Então eu não consigo criptografar essa senha. Então o que a gente tem que fazer nesse caso, então? Eu posso, uma das opções é criar um arquivo de seeder e ele pode, por exemplo, já criar um usuário de full para mim nesse meu banco de dados. Eu posso pré-configurar um usuário padrão. E onde fica esses arquivos e essas configurações de seeder? Então aqui dentro de database, seeds. Veja que tem um arquivo aqui chamado database seeder. Aqui eu só indico qual ou quais classes é para rodar quando rodar o nosso comando de seeder. E ok, então eu vou mostrar na prática como isso vai funcionar. Então aqui eu vou definir essa lógica que eu acabei de falar, onde eu vou criar um usuário de full no nosso banco de dados. Então, primeiramente, eu vou criar a nossa classe. Eu posso criá-la manualmente aqui dentro de seeders. No caso aqui eu vou criar uma classe chamada users table seeder. É sempre importante seguir esses padrõezinhos. Então o recurso que eu quero criar, no caso users, table seeder. Se eu fosse criar products, então seria products table seeder. Se eu fosse criar categorias, está com categorias table seeder. E assim por diante. Então vamos criar aqui. Se você quiser conferir a lista de comandos aqui, o lado do PHP artisan. Mas para criar um novo seeder aqui, o comando é make, dois pontos. Seeder e o nome do nosso seeder. No caso aqui é users table seeder. Veja que o meu seeder foi criado com sucesso. Se conferir, já está aqui o nosso arquivo users table seeder. Lembrando que como eu criei esse arquivo aqui através do artisan, eu não preciso novamente mapear esses arquivos aqui, porque tudo está dentro de database, ela é mapeada. Então se eu crio esse arquivo aqui, essa classe, manualmente, em que criar um novo arquivo, então eu precisaria me mapear novamente. Então eu precisaria acessar o meu terminal, e dar o comando composer dump autoload. Então aqui eu posso criar um novo usuário, por exemplo. Eu vou criar aqui através do nosso model user. Então vou utilizar o model user. Então faço aqui user. Ctrl espaço. Então vou importar o user que está lá no nosso namespace app models. Não se preocupe sobre a criação de registros aqui ainda. Simplesmente utilizo o model. Passo aqui o método create. E aqui eu passo um array com todas as informações que eu quero colocar. Se você tiver dúvidas sobre a estrutura da tabela de usuário, pode olhar aqui dentro de migrations, você acessa o banco de dados. No caso aqui eu vou definir as configurações. Por exemplo, name, nome do usuário novo que eu quero criar, vai ser Carlos, e eu vou inserir as demais informações aqui. E aqui em password tem um pequeno detalhe, que eu não posso simplesmente, por exemplo, eu quero colocar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não posso simplesmente passar em string aqui, eu preciso criptografar essa senha. Existem algumas formas de criptografar essa senha. Uma das formas é utilizar um helper colarivel metrais, que é um método chamado bcrypt. Ele vai criptografar essa senha para mim. Então, de usuário aqui, as informações que eu preciso colocar por padrão, são obrigatórias colocar nome, e-mail e password. Aqui tem uma pequena questão de segurança que ele me dá também. Ele vai gerar um erro, mas nesse caso aqui não vai gerar erro, porque simplesmente eu defini lá no meu model user, então, control aqui, e acessar o nosso model user, ele já traz aqui por default, e tem um atributo aqui, depois eu vou explicar isso mais adiante, no próximo módulo, chamado fillable, onde aqui eu especifico quais colunas podem ser inseridas passando um array. Essa é uma facilidade que o Lara vai me dar. Então, aqui eu especifico que quando passar um array, eu posso inserir o nome, e-mail e password. Esse aqui já está ok. Então, o nosso model, nosso seeder, user table seeder, vai criar um novo usuário, com essas configurações de fuso aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Simplesmente, não basta simplesmente criar essa classe aqui, eu tenho que fazer a chamada dela. Aqui eu posso, no nosso database seeder, fazer a chamada do nosso seeder específico. Poderia passar um array com vários seeders, ou eu também posso fazer a chamada de vários seeders. Dessa forma aqui. O jeito que você preferir. Eu, particularmente, prefiro passar um array aqui com todos os seeders. Nesse caso, como eu tenho apenas um único seeder aqui para chamar, não deixa assim, fica mais enxuto. Então, a gente vai chamar o nosso user table seeder, só para conferir se está ok. Pressando Ctrl aqui, veja que está indicando certinho, está abrindo a classe OK. Aqui eu nem preciso dar um user nele, porque está no mesmo namespace. E está pronto, o nosso seeder está criado. Então, como que eu faço então para criar o nosso novo usuário aqui, para ter acesso às nossas áreas restritas, se fosse o caso? Eu venho aqui no nosso terminal, rodo o comando php artisan db 2.seed. Ele já vai então rodar o nosso database seeder aqui. Veja que rodou aqui. Então, rodou o nosso user table seeder, o tempo que demorou, e toda a operação foi com sucesso. Se eu conferir meu banco de dados aqui, acessar minha tabela de users, está aqui meu usuário. Então, veja que criou perfeitamente, já com a senha criptografada, como eu tinha dito. Então, a partir desse usuário aqui, eu já consigo ter acesso à área restrita, caso tivesse. E aqui, é importante lembrar também, que por exemplo, suponho que eu tenho aqui vários seeders. E eu acabei de criar um novo seeder aqui, só que eu já rodei esse seeder de user aqui. se eu tento rodar aqui de novo, como a coluna e-mail, ela é um valor único, ele vai tentar inserir novamente o mesmo, ou seja, vai tentar inserir novamente, pela lógica que eu defini aqui, o mesmo usuário com o mesmo e-mail. Então, ele vai gerar um erro, gerar um exception aqui para mim. Então, veja que está falando aqui, que contém a, dupliquei a coluna, o valor para o nome e-mail, que não pode ser valor. Então, tem todas essas explicações aqui. Então, veja que jurece a exception. Então, o que eu faço aqui, então, para resolver esse caso? Suponho que eu tivesse um outro, acabei de criar um novo seeder aqui, para inserir um registro em outra tabela. Porém, não quero que eu rode esse user table seeder aqui. É muito simples, isso aqui eu posso, por exemplo, passar a opção aqui, ó, menos, menos, class, e aqui eu especifico o nome da class, eu apresento aqui a products, table seeder. Então, agora eu vou rodar simplesmente esse seeder aqui, não todos os seeders definidos dentro de database seeders. Então, eu consigo, então, definir exatamente qual que eu quero rodar. Isso aqui é bem importante para evitar erros. Então, basicamente é isso, isso aqui é uma das opções que a gente tem aqui para inserir registros default. É a forma mais prática, e isso aqui é muito utilizado também.